Mano, você tá ligado que a gente tem um canal de lives, um grupo no WhatsApp e outras coisas, né, mano? Primeiro ligado. Tá bom, viu? Boa, Tonezeira. Aqui é Milinha, já foi top BR, Teresla. Boa, já ouviu o rap do Teresla? Tem que ouvir, cara. Eu sei que o Barba fala um rap do Teresla. Eu vou pegar minha barreda. Os inimigos chegarão a tempo de batalha. Vamos lá, então, rapaziada. Vai querer lixa, né, cara? Mano, se você quiser ajudar aqui, é nóis. Aí eu vou virar lixinha. Faço red e já ganho com o Saz. O Saz agora não tá de Lilian, então... Vou virar um lixinho só pra tentar... Então vou tentar ajudar o Saz lá pra garantir o World Game. Brody, aí parou de destacar na jungle. Eu tô abrindo mão da gotinha, tá? Eu vou avisar todo mundo. Já peguei aqui, Cris. É o que eu tava vindo, por isso que eu resolvi acelerar ali. Eu sei. Achei que ele ia conseguir dar até pra ele puxar. Você aí, gente? Falou, ô, Vitor. Tamo junto, irmão. Gratidão por ter colado, irmão. Tinha feita. Saz, desse... Pegamos a gotinha? Eles. Beleza. Tira a visão aí, vocês dois. Tiremos. Eu tirei já. Franco sem gancho por sete, seis, cinco. Adoro agatou as skills ali. Franco com gancho de novo pra partir de cima do mapa. Aí, ó. O Shang, quando ele quer passar a calma, ele passa a calma bonitinho. Né? Ganchos. Mano, a gente tem que matar aqui. A gente tá pra cima, o Franco tá pra cima. A gente tem que matar aqui. A gente tem que matar aqui. Tem dois aqui, mano. A gente tem que matar, né? Boa. Leva a torre. Aí, o Dora. O Dora veio de graça. O Dora veio de graça. Tem três aqui. Tem três aqui. Abre aí. O Dora veio de graça. Boa. Escasca a Gold. Daí sai fazendo o Lizard deles. Se tiver o Blue, vai pra mid. Tais, tenta levar a torre aí. Leva, leva, leva. Leva que tão aqui. Ó, o Brody voltou. O cachorro morreu. Tá bom. O Blue Giant não nasceu ao tempo. Nossa, que... Que que é isso que é essa frase, mano? O cachorro morreu do nada, cara, mano. Senta, amor. Amor e size, bora. Vamos levar essa torre. Descer aí, mano. Descer aí. Eu dou a lei, amor. Cuida a passagem. Cuida a passagem. Ó, descer aí, mano. O Bruno parou, não vai fazer o Blue. Foi só o Fortale. Agora morreu de novo, já. Boa. Beleza, me matei. Não, é posicionamento ruim mesmo. Você matou mesmo, e aí eu vi. Me matei. É posicionamento ruim. Eu até ia ajudar, mas não deu. Não, não. É o size, nem ajuda. Depende da mídia, amor. Porra, nem era o size. Era o Chris. Dessa vez nem era o size. Nem era o size dessa vez. Beleza. Puta bola aí, seu trouxa. Não tenho visão do Franco, ouvi? Aqui, tá aqui em cima. Cuidado, deixa eu ver. Aqui em cima. Tá se tu puxão. Não, eu vou subir, tá? Pode ir para o seu celular de novo comigo. O Franco tem útil, o Franco tem útil. Tá na moita ali, tá na moita ali. Não abre moita. Eu vi. O cara quer chegar. A gente sabe que é isso aí. Aproveitava ali pra pegar o meu vídeo. O Franco tá aí. Ah, tomei... Tomei flash aqui, rapaziada. Tomei stun. Tomei... Eita, esse aí que era o... Boa size. Ganharam a bot lá, tá bom. Cris, eu limpei só o mid. Vou base, vou base. Vai. É perigoso aí, Cris. Continua aí, mano. Se não tiver subindo, a midi vou descascar a inteira. Descascar a midi, descascar a midi. Vai, ele tá comigo aqui ainda. A Rildora tá aqui, o Sam também. O Bruno também. Caraca jogou muito, Lolita. Caraca, mano. Mano, eu vi que ele ia puxar o dedo 10. Vem torto, amor. Ó, descascar a inteira toda a midi, Cris. Morreu. Morreu mais um. Eu morro agora. Não, não morri. Pira no... Isso. Não morri, não morri. Sai. 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 Tentei roubar tanto, mas eu não tinha visão. Amor, ganca o Sai. Não, não precisa. Sai tá jogando muito, o Poupa e Coupa. Não tem um Coupa, né? Tá jogando muito. Rapaziada, quem tá aí na live ainda não deixou o like, mano. Deixa o like aí pra ajudar a gente, mano. Amor, pode gancar o Sai lá mais uma vez. Cris, só defende seu midi agora, Cris. De boa, quietinho aí. Suave, embaixo da torre. E eu vou te dar o gank, viu, Grock? Subiram aí, tá subindo. Agora é o que não te ganquei. Beleza, valeu. Vou pegar a passagem da midi. Tá parado aqui, eu tô pra cima. Ó, agora o gank é no Grock. Tá aqui, ó. Tá, ele pode ter... Ah, apareceu na midi já. Tá bom. Tá bom, você aí, Grock. Pode subir, pode subir. Ô, Ryzen, quer levar a T2? Não, eu levo ali, eu consigo levar. Pode subir lá. Eu vou. Vou jogar mais safe aqui agora. Bruno atira. Aí eu dou hora na back. Bruno na back também. Morri. Morri não. Meti o pé. Ah, meti o pé não. Meti o pé sim. Alguém deu um time que me show. Tive que me salvou. Não, foi o ultimate do Bruno. Dei uma bolada na boca do Franco. Beleza. Ah, não faz sentido, né, Orfeus? Pegar time late game e render no Irly? Não faz sentido, vai sofrer. Tem que ficar vivo, não adianta. Forçar essa midi, que só falta a midi, gente. Descendo aí. Croc, fica na visão da Torto. Eles pegaram duas, eles não podem pegar três. Agora vira. Primeira dama jogou o fim aqui. Ute do tanque. Primeira dama jogou o fim aqui. Nossa, mano. Olha o Shang, olha o Shang. Amor, que ult você deu. Caraca, joga muito uma deusa de Lolita, velho. Não, que ult você deu, na moral. Eu peguei um tempo aqui e mora na conta da Lolita, filho. O cara parado facilitou a minha vida de uma maneira. Jogou muito, amor. Que ult, na moral. Nunca acertei tanta skill na minha vida que nem acertei nessa jogada. Porque eles estavam tudo parados. Cheguei, cheguei. Não gasta nada, Cris. Só espera. Não, vamos bater no red pra eles verem que a gente tá aqui. Né, gênios. Mas e se a gente bater assim? Agora. Nossa. Tudo Maia Eudora na moita. Tanquei, tanquei, tanquei. Coisa feia. Não é? Maia Eudora na moita. Eu tô sem flash pra fazer a play, calma aí. Tanquei, tanquei. Nós já fizemos a play ali, eu e Cris, sozinho. Putaram em mim aqui. O primeiro que abriu o moita na passiva da máscara se lascou. Morreu. Sai zifidando não, sai zifidado. Deitado. Mano, tem culpa aí, eu quero meu Maniac. Eu quero meu Maniac. Ai, vai dar ruim. Eu roubo a base, eu roubo a base pra tu. Ah, tu me deu as estufas. Deu ruim não. Tá bom, eu morri pro ti, tá ligado? Obrigado. Obrigado, amigo. Nossa, que safado de executar. Licho! Licho! Ele não foi executar, não foi? Licho, deu executar sim. Olha lá, cara. Executaram, eu vi. Licho! Não, foi a passiva da desespero. Aham, passiva do desespero do time inimigo, né? Animal. Lidy, reporta. Caraca, você é muito apelão com isso, Vanny. Hum, N.A. Nossa, matei e morri. Seu, seu, acho que o barb... Morreu. Nossa, a minha dois foi nos minions. Não dá over aí, rapaziada. Ixi, pegou ela. Já era, acho. Não tinha o que fazer. Só recorre, só recorre. Tem um red aqui, ó. Hã? A minha dois... Ah... O meu dash... Foi nos minions. Não virou nos caras. Tô na play, mano. Nossa, jogou uma, mano. Pô, que daria feia, mano. Sei que meu cachorro morreu. Faz o Lorde. Eu tô morto, mano. Pode ir, Mr. Lorde. Agora a gente arregaça, se tem certeza, no próximo Lorde que a gente ver o jogo. Sem divisão. Barba de Grock, desvalunciado? Ô, louco. Ô, Alana, eu tô dando medo só se for de feio. Os caras... O seu adversário tô com medo do Chris, é. Só se for de feio. Mano, o Chris é tão pouco que se ele cair vai fazer barulho de pelúcia, tá ligado, mano? Ai, tomei. Sozinho. Não tem salvação aí, não. Vou tentar garantir a salida do time ali, tá ligado? O Franco gastou a passivar. E o Franco, mano? O Eduardo já tava combando. Foi mal, família. Nossa, não tem treta aqui, não, gente. Você não definir? Não, não tem treta mesmo, mano. Sai daí, rapaziada. Não tem. Não tem treta, rapaziada. Corre. Leva o topo meu. Ah, o doente tá aí. Morreu. É o gameado aí, mano? Tá bom, tá bom. Não. Não? Não. Já morreu, amor. Nem deu. Olha o caete que esse... Ah, mano. Repórter esse Grock, mano. Eu tentei, mas eu tomei da torre. Não! Mano, eu morri! Não era pra morrer nessa pipi, velho. Mete o pé, mete o pé. Mete o pé. Sars, cuidado pra não morrer, Sars. Merda? Merda? Não deu pra não... Não deu. Pra não isso. Ele flashou pra me pegar. Que bosta, hein? Não... Não, eu vou te preparar o tempo. 3 versus... 3 versus 5. 4 versus 5. Nós matou 3? Só não deixei eles levar a torre, mano. Boa. Aí, boa. Tá ótimo. Não iniciaram o Lorde ainda. Nem vou, eles defendiam. Mas vai sim, tem sum. Tá ouvindo? Agora é o Lorde. Sim, pode abrir o Lorde. Se começar o Lorde, eles acabam. Eles não começaram ainda, não. É que tinha um sum também, eles não viram fazer. Ah, não. MH não. MHzinho da... Da Copyright. Olha os atiradores brigando pro Fatal. Bora, bora lá, bora lá, bora lá. TF junto. Mano, vou nesse front que ele tá encheu no saco já. Boa, amor. Cancelaram eu. Tá bom. Focaram eu, cancelaram eu. Ok, ok. Tô focando no Lorde, tô focando no Lorde. É nosso. Porra. Ganhamos, ganhamos. Olha a vida. Nossa, se meu cachorro não tivesse morrido. Mas não faz para ele, Guilherme. Mano, mata o Grock. Mata o Grock, não. Mata o Franco. Mata o Franco que é GG nosso. Continua a mid, mano. Carreta o furacão na mid. Continua a mid. Nossa, ainda tá aqui. Toda hora tá morta. Ela se matou pra me matar, mano. Tá bom. Continua a mid. Continua a mid. Carreta o furacão. Só vem, só vem. Ruxa, ruxa, ruxa. Vai, vai, vai. Olha a pesada. Pai. Ruxa, ruxa, ruxa. Carreta o furacão na mid. Carreta o furacão na mid. Vai, cara. Sai, defoca o Nexus. Jogou muito, mano. Então, tem que esperar o minion chegar lá, irmão. Não, não. Só foca o Nexus. Se você chegar. Empurra os minions. Empurra os minions. É, velho. Grock, foi novo. Tá chegando também na play, mano. Nem peguei buff. Tem indivíduo. Flash da mão. Ah, eu achei que ia dar de flash. Eu também. Só foca o Nexus. Então, eu fiz na intenção. Só que aí eu olhei e faltava alguns segundos. Mas morreu. Caraca, sumiu, velho. Morreu. Vai que não bordo. Boa. Jogê, jogê. Morreu. Ih, meu cachorro tá morto. Peraí. Esse foi o nome de J-Rox. Pronto. Só falta o Nexus. Dá um hit naquela torre da Bolt lá, pelo amor de Deus. Olha o mito. Chiqui derramouro. Ai, não vai ter ruim, não. Nunca. Boa. Pronto. Mais uma foi pra larga. Ó, tem top. Tem top. Nexus. Nexus. Inspirar Nexus. Acabou, acabou, acabou ganhando. Acabou o jogo, acabou o jogo. Caraca, velho. Caramba. Gente, jogaram muito, mano. Era bot? Todo mundo jogou muito, na moral. Mano, você tá ganhando por causa da foto do Arca, de Cuié. A foto do Arca é a meia partida ganha, tá ligado? Pai, jogou muito de Popô e Cupa, mano. Na moral. Real mesmo, mano. 30 segundos. Já falei que eu não tenho culpa, mano. Tchau.